Olá amigos da história, estou de volta. Houve uma época em que as vedetes eram estrelas no Brasil. Um tempo onde essas mulheres lindas não faziam academia, não faziam plásticas. Mesmo assim, encantavam multidões. Uma dessas foi Renata Fronze, que posteriormente se tornou uma grande atriz. Ah, deixa aí nos comentários. Você acha as atrizes, dançarinas, cantoras de hoje mais bonitas ou as das antigas? Deixa aí nos comentários, eu quero saber. Pegue aquele cafezinho e vamos para a história. Ela era mais claçuda, ela era feminina, ela não adulterava seu corpo. Não existia negócio de silicone para dar bunda, dar seios, nada disso. Havia um meio delas suplantarem as deficiências de outra maneira, com muita astúcia, muito ardio. E não precisava disso, entendeu? Renata Mirra Ana Maria Fronze nasceu em Rosário, Argentina, no dia 1º de agosto de 1925, sob o signo de Leão. Renata era filha de artistas de teatros brasileiros que estavam excursionando com espetáculos na Argentina. Começou sua vida artística estudando balé no Teatro Municipal de São Paulo, mas logo a família se mudou para Santos e para lá se encantou com a natação. Em teatro participava às vezes das montagens do pai em clubes da cidade. No início de sua juventude, já começou a atuar no teatro como profissional, estrelando em muitas peças de teatros. De personalidade muito alegre e risonha, ainda que tremesse de medo de entrar em cena, Renata divertia todos. Os pais se transferiram para o Rio de Janeiro no final dos anos 40, a convite do famoso produtor teatral Walter Pinto. Renata, então, foi para o Rio de Janeiro e passou a ser uma estrela na companhia de revista. Na época do teatro de revista, Renata foi uma vedete muito linda, fazendo muito sucesso. No Rio de Janeiro, Renata conheceu o grande amor de sua vida, César Ladeira, com quem se casou. Grande nome, então, do cenário artístico nacional. Ela, então, resolveu entrar definitivamente para a televisão e largar o teatro de revista. Estreou em 1961 no Teatrinho Troll, de Fábio Sabag, na TV Tupi, emissora em que também participou de Vesperal Infantil, Que Bom, e do Teatro de Comédia. Em 1963, foi para a TV Célcio e lá participou de vários programas, como A Cidade Se Diverte, Chico Anísio Show, Coléu Show e Espetáculos Tonelux, até 66. Nesta mesma época, voltou para a TV Tupi, onde fez o programa Deu a Louco no Mundo. Mas o sucesso veio mesmo em 67, na TV Record de São Paulo, quando ela viveu Helena, no humorístico Família Trapo, um dos maiores sucessos da TV no final dos anos 60. Trabalhou ao lado de Rony de Golias, Otelo Zelone, Jô Soares, Cidinha Campos, Renato Corte Real, e o programa era feito como se fosse um teatro, ao vivo e com público na plateia. Depois, em 1971, já na TV Globo, fez os programas humorísticos Faça Humor, Não Faça Guerra e Chico City, e fez também novelas como Minha Doce Namorada, O Semideus, Corrida de Ouro, Pecado Rasgado, Chega Mais e Jogo da Vida. Se transferiu para a TV Bandeirantes em 81 e participou ao lado de Dersi Gonçalves da novela Dulcinea, Vai à Guerra. No ano de 83, Renata retornou para a TV Globo para fazer a novela Pompom, Beijo Beijo, e também atuou ainda em Transas e Caretas, Corpo a Corpo e Mico Preto. Voltou à TV Bandeirantes para fazer o humorístico Bronco, novamente ao lado de Rony de Golias e Nair Belo. E em 1990, na TV Manchete, fez parte do grande elenco de A História, Diana Raio e Zé Trovão. Fez ainda na TV Globo o seriado Delegacia de Mulheres, a minissérie Memorial de Maria Moura e o seriado Malhação. Em 1995, na TV Bandeirantes atuou na novela A Idade da Loba. Renata também foi presença ativa no cinema, onde fez 30 filmes, se destacando em Guerra ao Samba, Carnaval em La Maior, De Pernas para o Ar, 13 Cadeiras, Hoje o Galo Sou Eu, É de Chuá, O Espírito de Porco, Pistoleiro Bossa Nova, dentre tantos outros que fizeram parte de uma brilhante carreira. Renata Fronzi nos deixou aos 82 anos vítima de síndrome de disfusão múltipla de órgãos, que foi provocado pela diabetes, em 15 de abril de 2008. Deixarei agora também, na tela final, uma playlist completa com vídeos sobre histórias de Miss Brasil, chacretes e vedetes. Confira! Obrigado por ter assistido, obrigado pela companhia. Você já sabe, estou indo embora, mas eu voltarei! E aí E aí